No mundo dominado pela tecnologia, a humanidade está a ser exterminada pelos robôs, criados outrora pela indústria robótica. Esses robôs estavam designados para a utilização militar. Descontrolados, determinados, tornaram-se agressivos e violentos, tendo como objetivo dominar o mundo. Face a esta ameaça destrutiva, a população abandona os grandes centros urbanos. No entanto, para a salvaguarda da humanidade, os cientistas criaram secretamente um relógio que dará o grande poder a qualquer ser humano. Ainda não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL